De 19 a 25 de setembro, acontece a 10ª Primavera dos Museus, com o tema Museus, Memórias e Economia da Cultura. Em todo o país, museus e outras instituições estão com uma programação especial. Exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas, shows e muito mais. Confira a programação em www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus e Ministério da Cultura. De 19 a 25 de setembro, acontece a 10ª Primavera dos Museus, com o tema Museus, Memórias e Economia da Cultura. Em todo o país, museus e outras instituições...